Naquele instante a porta do carro se abriu Olhei de relance no escuro vi o seu perfil Sentei ao seu lado, noite adentro, fomos indo Porque no mundo somos eu e você A procurar um lugar, na verdade Somos tão diferentes, mas estamos juntos Essa noite, meu bem Meu bem, acende o cigarro pra mim Chega mais perto, me deixa sentir a sua pele Ah, me leva, me leva bem longe daqui Porque no mundo somos eu e você A procurar um lugar, na verdade Somos tão diferentes, mas estamos juntos Essa noite Chega más Papá accord Música 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 Música